Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Priscily. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer 4 modelinhos de ponteiras. Ó, essas ponteirinhas aqui pra lápis e canetas. São esses 4 modelinhos aí que vocês estão vendo. Ó. E o mais legal é que essas ponteiras você pode fazer usando aqueles retalhinhos de aviá que sobraram, de outros trabalhos que você fez. Fica bem baratinho, bem fácil de fazer. Você pode fazer pra vender, pra dar de lembrancinha numa festa, ou em algum outro evento que você queira. Elas foram bem fáceis e bem rápidas de fazer também. Espero muito que vocês gostem. Quem gostar já deixa o like, comenta aqui embaixo que eu vim trazer mais vídeos como esse. E não esquece de se inscrever aqui no canal que você é super bem-vindo, tá bom? Então é isso, chega de papo e vamos logo lá fazer as ponteiras. Bom, gente, pra nossa primeira ponteirinha de hoje, eu cortei o contorno aqui de uma bonequinha, num aviá bege. Cortei também um maiozinho pra ela. E cortei um pedacinho de aviá amarelo pra fazer o cabelinho dela. Eu cortei nesse formato aqui pra fazer tipo um coque, porque eu quero fazer uma bailarina. E aí eu vou colar esse cabelinho aqui, num corpinho de aviá. Você pode usar também cola de isopor, cola instantânea. Eu vou usar cola quente mesmo. E aí eu vou colar aqui três pedrinhas, dessas altos adesivos, sabe? Pra decorar o coque da nossa bailarina. E pra fazer a sainha da bailarina, eu vou usar um pedacinho de renda. Você passa a cola assim na cintura da bailarina, e vai colando assim, franzindo a renda, tá vendo? Ou se você preferir, você franze primeiro com uma agulha, depois cola. Mas assim fica até mais fácil. E aí depois é só cortar o excesso da renda que sobrar. Aí eu cortei mais alguns pedacinhos de aviá aqui pra fazer as sapatilhas. Cortei uma fita também, que eu vou fazer um cinto aqui pra nossa bailarina. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colocar essa fitinha de cetim bem fininha. Até pra fazer um acabamento aqui, nessa parte entre a renda e o restinho da roupinha da bailarina. Aí eu vou colar aqui com cola quente, depois é só cortar o excesso da fita que sobrar. E esses pedacinhos de aviá pequenininhos que eu cortei, são pra fazer a sapatilha, ó. Eu cortei aqui do formato da pontinha do pé da bailarina. E cortei quatro tirinhas também, duas pra cada lado, que eu vou colar assim, ó, no formato de X. Se você achar muito complicado essa parte, você pode pegar uma canetinha colorida e simplesmente desenhar a sapatilha, que também vai ficar bem legal. Aqui eu terminei de fazer essa parte, as sapatilhas ficaram assim, como vocês estão vendo. E eu cortei um pedaço de aviá branco aqui, de 2 por 4 centímetros. Eu vou enrolar assim em volta da caneta, que eu quero usar pra fazer a ponteira. Vou passar um pouquinho de cola e vou prender assim, ó, bem fixo na caneta, pra não deixar muito folgado, não. E aí com essa parte colada, eu vou passar cola aqui no topo desse EVA e vou colar mais um pedacinho de EVA pra fechar essa parte de cima aqui, ó. Depois é só vir com uma tesourinha e cortar em volta. E aí vai ficar assim, tá vendo? Já tinha uma pronta aqui pra mostrar pra vocês. Aí é só você passar cola aqui nesse EVA e colar a bailarina. E a nossa primeira ponteira já vai estar pronta. Pra nossa segunda ponteira, eu cortei aqui o formato da cabeça do Mickey. Cortei um pedaço de EVA de mais ou menos 5 centímetros, tá? E aí fiz um semicírculo vermelho, que eu vou colar aqui na parte de baixo. É só você medir pela própria cabeça que você desenhar do Mickey, metade desse círculo. Aí cortei um M amarelo aqui, M de Mickey, né? Vou colar aqui. E cortei duas bolinhas de EVA brancas. Que vão ser os botõezinhos aqui da calça dele. Aí eu vou colar tudo isso aqui usando a cola quente de novo. E pra fazer a parte da ponteira que vai ficar presa na caneta, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a bailarina, só que eu fiz com o EVA preto. Aí é só encaixar assim na caneta, colar aqui na ponteira. E pra fazer o acabamento da parte de trás, eu resolvi colar mais uma cabecinha do Mickey aqui. Exatamente do mesmo tamanho da outra. Pra nossa próxima ponteira, eu cortei aqui duas nuvens. Essa maior tem mais ou menos 5cm de altura e 7cm de largura. Pra vocês terem uma noção aí do tamanho. É só você fazer uma um pouquinho maior que a outra. Eu vou colar uma na outra e vou colar um lacinho aqui pra decorar. E depois eu vou vir com uma caneta e vou desenhar um roxinho nessa nuvem. E pra parte da ponteira que vai ficar na caneta, eu fiz exatamente igual a que eu fiz a bailarina, tá gente? Fiz assim branquinho. Depois eu vou colar a nuvem nessa parte. Ó, a nuvem já tá pronta aqui. Eu desenhei o rostinho dela com uma caneta preta. E pra fazer essas bochechinhas, eu fiz com lápis de cor mesmo, rosinha. Mas se você não quiser, você pode fazer também com maquiagem, que dá super certo. E pra nossa última ponteira de hoje, eu resolvi fazer um unicórnio. Quem aí também é um unicórnio, comenta aqui embaixo. Eu desenhei uma cabeça de unicórnio aqui, bem simples, só com uma orelhinha. Essa cabeça tem mais ou menos 4cm de altura, tá gente? Cortei um chifre pra ele também. E cortei alguns pedacinhos coloridos aqui, ó. Esse aqui tem formato do tio, sabe? Aquele acento. E esses aqui são tipo umas ondinhas, tá vendo? Se você quiser, você pode fazer tudo da mesma cor também. Essa crina também fica legal. E aí eu vou colando os pedacinhos assim, ó. E pra finalizar o unicórnio, gente, eu vou desenhar o rostinho dele com uma caneta e vou colar num pedacinho de EVA igual aquele que eu coloquei na bailarina e na nuvem. E aí as 4 ponteiras já estão prontas. Eu amei o resultado, achei a coisa mais fofa. Comenta aqui embaixo qual das 4 que você mais gostou, tá bom? Eu fiquei muito na dúvida, fiquei muito apaixonada pela do unicórnio e pela do Mickey. Mas eu gostei de todas as 4, confesso. E se você ainda não for inscrito no canal, gente, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E deixa seu like que é super importante e ajuda muito aqui o canal. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.